Essa aqui é a Tindade Dentas, do meu avô Tilly. Ele fundou a loja há 25 anos, quando eu ainda nem pensava em nascer. Ele contou pra mim que tudo surgiu de um sonho, que por isso toda pessoa é capaz de sonhar. Em 2012, a gente espera que você possa realizar todas as suas sonhas. Nós queremos fazer parte deles. Os explosivos estavam escondidos nesta propriedade no município de Santana do Ceridó. Para chegar até o local, seguimos antes de carro por esta estrada. Mas outro trecho teve que ser feito a pé. Escondidos embaixo de galhos secos, estavam 10 sacos de nitrato, um tipo de explosivo em pó. Cada saco pesando 25 quilos. Há cerca de 10 metros, a polícia encontrou um carretel de cordel, que é utilizado como pavio. Costumamos, rotineiramente, fazer instruções naquela área. Tanto de tiro, como de patrulha rural. E numa dessas missões de reconhecimento, o pessoal encontrou, embaixo de um bocado de galhos, uma lona. E, curiosamente, eles foram ver o que estaria ali e acharam essa quantidade de explosivos. Isso foi encontrado durante o dia. E até agora à noite, estávamos esperando alguém se apresentar lá para mexer naquele explosivo. Como ninguém apareceu, e a gente também não podia deixar muito tempo lá, o pessoal sem prejuízo para o policiamento da cidade, resolvemos apreender. A polícia removeu os explosivos do local e, em cima da carroceria da viatura, levou até o quartel. Os explosivos ficarão guardados num quarto até a chegada de soldados do Exército, que deve acontecer na manhã desta quinta-feira. Este policial militar que participou da operação já fez parte do Exército e sabe bem os riscos que existiam na forma em que o material estava sendo guardado. A localidade em si está toda errada, inclusive dentro de uma coivada de um mato todo seco lá, que qualquer faísca ali poderia estar provocando uma explosão ali. A quantidade lá que existia poderia gerar junto com essa faísca uma grande explosão. A polícia ainda não sabe a quem pertencem os explosivos.